Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 3 e essa lição tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. O textual está na epístola de Tiago capítulo 3 e o versículo 16 e está escrito assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. É a verdade prática, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Eu faço questão de repetir esse textual e que é bom ficar bem gravado, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 4, versículos 11, 18, 23, 24 e o 28. A nossa lição, ela tem alguns objetivos. O primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Professor Joás, estamos na terceira lição, na primeira nós falamos quando a família age por conta própria, a lição anterior, a predileção dos pais por um dos filhos e agora nós vamos tratar de um tema, professor, que nós vamos trabalhar bem essa questão de ciúme e o tanto que o ciúme faz mal para a família. Nós estamos falando da família do patriarca Jacó, tempos bem remotos, mas é um assunto bem atual, não é? Sim, é um tema sensível. Ciúme é uma emoção e como todo tipo de emoção, não é necessariamente algo ruim. É algo que está em nós, às vezes até para nos proteger de algum perigo, de alguma ameaça. E o ciúme não é diferente. O que acontece é que quando você lê Gálatas 5, por exemplo, quando fala das obras da carne, o ciúme está lá. Mas você vê na Bíblia diversas passagens que mostram que Deus tem ciúme. Então, Deus tem uma obra da carne, a gente precisa entender que tipo de ciúme é prejudicial ou não. Então, o ciúme, às vezes na Bíblia vai aparecer como zelo e às vezes vai aparecer como ciúme, mas a palavra lá geralmente é sempre a mesma, está falando da mesma coisa. O que acontece é que há um ciúme que é uma emoção até sadia, que até para a nossa proteção, mas há um ciúme que é exagerado, que é sem fundamento, sem causa e é maléfico para nós. E às vezes não só para nós, maléfico para as pessoas que estão à nossa volta, que nos afetam, que nós afetamos de alguma maneira. Então, a gente precisa ter cuidado com esse ciúme sem fundamento, esse ciúme exagerado, sem um porquê, um ciúme que às vezes vem, uma emoção que vem de uma ameaça que só existe na minha cabeça, uma ameaça imaginária. Então, é desse ciúme que a gente vai tratar na lição hoje, que é algo que prejudica principalmente a família. Nenhuma família está livre disso. Pais têm ciúme de filhos, irmãos têm ciúme uns dos outros, têm ciúme dos pais. Então, a família não está livre disso, mas é preciso ter cuidado com esse ciúme que é a obra da carne, que é algo exagerado, sem fundamento. Chega a ser quase que doentio, professor. Será que a gente pode usar essa expressão para esse quesito aqui? Com certeza. O ciúme sem causa, ele vai adoecer mesmo e ele vai trazer pecados junto com ele, como a inveja. A gente está vendo aí, não é por acaso que o nosso textuário fala de inveja. Você vê, os personagens vão ser narrados aqui nessa lição, não são os primeiros na Bíblia a terem ciúmes. Você vê antes deles, Caim, por exemplo, matou o seu próprio irmão por causa de inveja. E essa inveja brotou por causa do ciúme que ele teve do seu irmão, quando viu que a relação do seu irmão com o seu Deus era mais profunda. Então, havia uma ameaça da relação dele com Deus. Na cabeça dele, essa ameaça existia, mas era algo imaginário. E o ciúme doentio é sempre assim. É algo que... é uma emoção que nasce de uma percepção de que uma relação que eu tenho está ameaçada por outra coisa ou outra pessoa. E aí, eu direciono essa emoção para tirar essa pessoa de cena ou para ferir essa pessoa de alguma maneira, para mudar essa situação que é ameaça, conforme eu entendo que é. Então, é bem complexo essa emoção e prejudica bastante as relações. Eu vou até falar um negócio aqui, professor, que é uma oportunidade boa para a gente tratar disso também, apesar de que não é o tema da nossa lição, mas tem tudo a ver com o que nós já falamos até aqui. Que em alguns casos, tem uma palavrinha que muita gente leva isso para um tom muito pejorativo, que é o preconceito. Alguém associa isso muito à raça, cores e tantas outras coisas semelhantes. Mas esse preconceito é exatamente essa ação ciumenta, doentia, que alguém tem por um preconceito, ou seja, ele imagina um conceito, imagina uma situação, antes mesmo de conviver com determinada pessoa, determinada situação, e cria um preconceito e dá lugar ao ciúme. É aqui que está o problema relacional que nós vamos falar na lição, né? Sim. Preciso ter cuidado com, não só com essa emoção, né? As nossas emoções exigem cuidado, atenção, mas essa é uma atenção especial, né? Muito bom, professor. Vamos lá então, que nós temos uma lição boa e a gente precisa falar disso aqui. Nós já falamos muita coisa sobre a introdução aqui, né? Deixa eu só ler um parágrafo aqui, que é muito importante, e a gente já passa logo para o capítulo 1º aí. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Nós tratamos aqui, professor, na lição passada, sobre a predileção dos pais pelos filhos, né? Principalmente aqui no caso de Jacó, eram 12 filhos e 13, na verdade, que tinha uma irmã, né? É difícil lidar com essa situação toda, com uma família enorme, mas os pais precisam ter muito cuidado com essas emoções, com essas predileções, exatamente para um dos filhos não ser alvo do ciúme ou da preferência dos irmãos, né? Esse preconceito, a relação de um com o outro em função da preferência dos pais. Jacó enfrentou esse problema que, imagina, deve ter sido nada fácil para ele, né? A gente viu na aula passada o quanto o tratamento preferencial de um dos filhos pode prejudicar, as relações familiares, e no caso eram dois filhos. Imagina quando são 13, né? A complexidade aumenta exponencialmente. Então, o problema aí se dava porque 12 eram deixados de lado por caso de um. 12 eram menosprezados, né? Tinham menos importância do que aquele um. Então, a coisa ficou um pouco complicada. E aí o ciúme se alastrou rapidamente porque, na visão de alguns psicólogos, né? A gente pesquisando, a gente vê isso, há alguns que dizem que ciúme é uma reação psicológica até positiva muitas vezes, mas é uma reação psicológica a uma ameaça aos relacionamentos, há uma relação que a gente julga importante. Então, a minha relação com o meu pai é importante. Aí tem 11 pensando dessa maneira, mas essa relação está ameaçada por esse cara aí da capa colorida, né? Então, aí o ciúme ganha contornos gigantescos, né? Porque são 11, são 12 que se sentem prejudicados. Eu não sei se Dinar estava na mesma cena aí, né? Nesse sentido, mas bem possivelmente, né? É, professor. Eu já li de alguns psicólogos também e até mesmo de alguns artigos psiquiátricos que é quase que considerado, até um certo ponto, um mecanismo de defesa, assim como o medo. O medo, ele é benéfico em muitas situações. É um mecanismo de defesa. Tem que analisar até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso pode ser prejudicial e se torna obra da carne e se oponda ao Espírito de Deus. Então, isso é muito interessante a gente trabalhar isso aí. Vamos lá. A falha no tratamento dos filhos é o capítulo primeiro e tem três subtópicos. O primeiro dele é a preferência de Jacó. O segundo, a gente vai falar o ciúme e meia preferência. E terceiro, a inveja não permite compreender os designos de Deus. Aí já é uma obra bem que afronta o Espírito Santo e é perigoso. A preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, já era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Isso é muito sério, professor. Com o passar do tempo, os filhos vão crescendo e tem aqueles que são mais próximos do pai, aqueles que são mais próximos da mãe. E o pai e a mãe precisam, os pais, na verdade, eles precisam, como é que eu vou falar? Eles precisam ali ter os filhos por perto e saber das características, dos pontos fortes, dos pontos fracos, a ameaça que um pode representar em função de toda a família e resolver esses pequenos conflitos. Isso não pode exponenciar de forma alguma, trazendo essa confusão que trouxe na família de Jacó. Talvez o distanciamento às muitas tarefas, às muitas atividades de Jacó, geraram isso aqui. E a minha pergunta e a minha colocação para os dias de hoje, não é diferente. Hoje, geralmente, as famílias, hoje, principalmente no contexto, vamos falar assim, latino-americano, já é cultural que hoje nós não temos, e isso está até no mundo, né? Hoje nós não temos mais tantas famílias com filhos, com muitos filhos, mas dois já é o suficiente para gerar ali um certo desconforto se os pais não atentarem para isso. E com as muitas atividades dos pais, isso complica mais ainda, né? Nossos avós tinham 14, 16, 14 filhos, 16, você já pensou? Mas nossos avós, a gente olha para essas gerações aí para trás, era assim. Hoje, dois no máximo, três. E é complexo mesmo, porque as relações ficam muito intrincadas, né? Muita gente se relacionando no mesmo ambiente, problemas de ordem diferente que a pessoa tem que lidar ao mesmo tempo para pais, né? Com a responsabilidade tão grande de guiar os filhos, né? De inaugurar o caminho deles, que eles vão seguir para o resto da vida. É muito complexo, é muito complicado. Mas, né? Contudo, alguém que anda com Deus, andar com Deus, traz implicações éticas muito fortes, né? Andar com Deus, traz responsabilidades muito grandes. E uma dessas responsabilidades, né? Que todas elas estão apontadas no livro de Deus, e uma dessas é conhecer muito bem o estado do seu rebanho, né? Alguém que anda com Deus deve tratar bem os seus animais, deve conhecer o estado deles, o estado de saúde, o estado, né? Que eles se encontram de forma geral, dos animais. E você imagina dos filhos que estão dentro da casa. A responsabilidade aumenta muito, né? Então, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 20 filhos. A responsabilidade é a mesma para com todos, né? Um pai deve conhecer o estado de cada um deles e lidar com sabedoria, subjetivamente, com cada um desses, né? Com cada estado desse, né? E deve ter a resposta para cada um desses. Não é nada fácil, parece utópico, mas com a direção de Deus, né? Com o cuidado de Deus. E se dobrando, se rendendo humildemente a direção de Deus, é possível cuidar de 20, 30 filhos de forma sábia. Eu li um artigo, eu fiquei muito resistente em comentar isso ou não, exatamente porque talvez muitas pessoas podem entender de forma errada, mas eu vou tentar ser mais objetivos e sucintos no que eu vou dizer aqui agora. Mas eu li um artigo hoje pela manhã sobre o budismo. Eu achei interessante uma parte em que para um budista ou para um membro, um praticante do budismo, eles são ensinados que o individualismo ou a forma de viver separada, ela causa, a causa principal disso aí foi exatamente um ciúme ou foi exatamente uma preferência e daí vem todos os males. Alguém que foi excluído, alguém que foi deixado de lado, alguém que foi preferido ou preterido em relação a outra pessoa. Então, isso cria uma crosta de separação e daí eles entendem ou pregam ou ensinam que todos os outros males são acarretados por causa disso. Faz muito sentido quando a gente olha para a palavra de Deus e olha para preferências como essa aqui, principalmente do ciúme em relação de um pai, né? O ciúme de um pai ou dos filhos em relação a um filho específico que atrapalha o relacionamento. É quase que um mecanismo de defesa, mas prejudicial. É aqui que o Thiago está falando que causa perturbação e é uma obra da carne e é considerado como uma facção mesmo, né? Sim. E você vê essas obras da carne todas são destrutivas, né? E o ciúme está lá. Então é preciso ter muito cuidado e, assim, pessoas que são deixadas de lado, ainda mais na fase mais jovem, mais crianças, jovens, tendem a se isolar, né? Manter um distanciamento seguro das pessoas, né? Manter relacionamentos, os relacionamentos mais próximos não são tão próximos assim, porque a pessoa se fecha nessa crosta, a pessoa se fecha, constrói muros à sua volta para não ser ferida de novo, né? Porque foi ferida pelas pessoas mais importantes da sua vida, que são os pais, né? Os irmãos. Então ela cria essa proteção mesmo. Mas o bom, a boa notícia é que alguém que se aproxima de Deus, né? Tem essas barreiras todas destruídas, porque ele destrói os muros, né? Ele fez de dois povos um dessa maneira, destruindo os muros, né? Então ele ainda faz isso. Então essa pessoa que vive assim, né? De forma isolada, com essa crosta em volta de si, quando tiver um encontro real com Jesus, isso tudo vai cair por terra, né? E ele mesmo vai trazer relacionamentos sadios, né? Mais consistentes, mais sadios, né? Mais duradouros. E a pessoa não vai precisar mais desses muros, né? Dessas barreiras. Muito bom. Professor, nós estamos quase encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Deixa eu falar bem rapidinho aqui, que o senhor me me deu a preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear o seu filho com a capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. José era diferente dos demais irmãos. Era o filho da velhia, o filho estava mais próximo do pai. Agora, como, né? A inveja não permite compreender os designos de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos moles de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Quando o contado para os seus irmãos fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles e, por isso, o rejeitaram, a ponto de depois julgarem numa cisterna não utilizada e venderem para os midianetas e, por fim, ele foi parar lá no Egito. Professor, como que uma coisa vai desencadeando outra, né? E aí a gente vê o ciúme acelerado, descontrolado, também a participação dos pais em não conhecer, não mensurar isso aí. Depois também o José podia ter ficado mais reservado em contar os sonhos diante dos irmãos, mas está ali porque tem um fundamento, tem um princípio de Deus ali também, né? E depois isso provocou a inveja nos irmãos, ameaçou o relacionamento deles com o pai, mas havia um desígnio de Deus, um propósito de Deus aqui dali que, infelizmente, o ciúme cegou a visão de todo mundo ali, né? Você vê que essa emoção, o quanto ela pode ser prejudicial, embora ela seja um mecanismo de defesa psicológico contra a ameaça de uma ruptura, de uma perda de um relacionamento importante, embora ela seja essa defesa psicológica, essa emoção, ela pode desencadear uma série de outras coisas. E aqui a gente vê isso, né? A inveja, por exemplo, esse ciúme pode desencadear uma inveja. E aí essa inveja é potencialmente muito mais destrutiva do que o próprio ciúme. é porque cega a pessoa da realidade e aí o ciumento doentio vai ser sempre assim, ele vai sempre enxergar algo que, na verdade, não está ali. Ele está enxergando, né? Está vendo ali, mas aquilo não está ali. É fruto da imaginação dele, né? Isso é causado pelo ciúme doentio que leva à inveja, que cega a pessoa da realidade, a pessoa não vê o mundo real mais, né? Ela fica presa a um mundinho muito medíocre que está só na imaginação dela. E isso vai acarretar uma série de problemas para a própria pessoa e para quem estiver perto, né? Porque todos vão ser alvo, fácil para essa destruição toda que esses sentimentos causam, né? O ciúme, ele sabota, ou pelo menos tenta sabotar os designos de Deus na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com isso, tanto em nós como as pessoas que estão à nossa volta. Pode ter um preconceito ou armar algumas ciladas ali que são carnais e podem sim ter influência diabólica. Isso é perigoso. Deus tem planos ali que, debaixo da sua vontade, são bons, perfeitos, agradáveis, planos de paz, de um fim desejável pela própria pessoa, de um fim bom para a pessoa. E Deus traça o caminho para esse plano acontecer e a pessoa, por causa desses sentimentos, ela é cegada para o plano de Deus e ela não enxerga o que está diante dela, né? E ela enxerga uma mentira que está só na imaginação dela. Então, a pessoa é cegada, né? Da realidade e até do propósito de Deus para a própria vida dela, né? Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Te convido a permanecer aí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o Céu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Professor Joás, nós encerramos o primeiro bloco falando da preferência dos pais em relação a um filho e o mal que se causa, que isso pode causar no núcleo da família. Nós vamos falar agora no capítulo 2º e 3º. O segundo a gente vai falar ciúme como causa de conflitos e a gente encerra essa lição de hoje falando dos males do ciúme. Falamos aqui também que esse mecanismo de defesa acabou virando um mecanismo de ataque também em relação a esse relacionamento de Jacó com José. Bom, vamos trabalhar em três subtópicos aqui. Primeiro a túnica, um símbolo de desprezo. Depois ciúme, o agente do conflito familiar. E a extensão do ciúme. Professor, não vamos ler porque a gente já falou muito sobre isso. Treze filhos. Vamos falar de doze os homens, que são os mais citados na Bíblia. Mas de nada tem um papel importantíssimo ali também no contexto da genealogia. A gente vai estudar sobre isso depois. Mas doze filhos. Aí você pega uma túnica que representava o carinho, representava a preferência mesmo. e pega e dá para um filho específico. O que os outros homens vão pensar sobre isso? Esse sentimento aí, essa emoção que a gente já falou dela, que é primitiva, mas é importante. Porque ela vai indicar uma certa ameaça a algo que é importante. E, no final das contas, essa emoção vai gerar uma série de outras coisas. A gente já falou aqui também, por exemplo, do ciúme. Mas, além disso, ela vai gerar padrões disfuncionais de pensamento. A pessoa que está vivendo intensamente esse tipo de emoção, ela não vai raciocinar de forma clara. Os seus padrões de pensamento vão mudar e ela vai ter pensamentos destrutivos, o que não é comum, o que não é normal. E aí ela vai começar a tramar o mal para esse que representa uma ameaça para ela. E aí esse mal pode vir a acontecer de fato. A gente já viu isso antes de José, a gente já viu isso. Já falamos aqui, né, Caim, que por ciúme de Abel, teve todo esse processo, padrões disfuncionais de pensamento, inveja batendo na porta do coração e entrando e fazendo uma ruaça, tomando o controle de tudo e acabou levando ao assassinato do próprio irmão. Além disso, olha um pouquinho para trás, na própria família de José, Raquel, por ciúme de Lia, gerou um monte de problemão dentro daquela família. E assim, a Bíblia toda está repleta de casos, né, onde esse tipo de obra da carne, né, esse tipo de emoção que deveria ser contida, deveria ser arrasoada, né, até onde ela faz sentido, até onde isso é um zelo ou algo da minha cabeça é um ciúme sem sentido, sem razão de ser, e controlado, né, pelo espírito, né, pelo fruto do espírito. Mas quando isso não acontece, acontece isso que a gente está vendo aqui, né, o ciúme, ele acaba se alastrando e fazendo um estrago muito grande nas relações, né, na vida dessas pessoas que estão envolvidas aí na história que a gente está vendo. Professor, quando eu olho para essa história da túnica de José, a gente vai um pouquinho além, eu vejo não só a túnica, mas eu vejo a atitude do pai. Alguém pode passar despercebido assim, olhar Gênesis 37, ah, o pai só deu a túnica. Mas se a gente for analisar, você gosta muito de usar essa palavra, fazer uma exegese ali do texto, que é legal para a gente conhecer o contexto histórico, cultural. A gente vai ver que, está até na nossa lição, né, que os judeus naquela época, os homens naquela época, a cultura daquela época era de alguém usar uma túnica, principalmente tecido de alta a baixo. Jesus usou uma túnica como essa, e de no máximo duas cores. Aí o pai de José dá uma túnica de várias cores, ou seja, uma posição de destaque. O que eu estou pensando, professor, que me trouxe a reflexão, é que muitas das vezes a nossa atitude fala muito mais de quem eu sou, ou quem eu sou, muito mais que as palavras que eu falo. Então a minha atitude corresponde muito daquilo que, daquilo que, a imagem que eu passo para alguém. Muitas vezes a intenção pode ser boa, mas a atitude é má, é maligna, é carnal. E a gente precisa estar atento a esses detalhes. O Jacó, a intenção dele foi, assim, a atitude dele foi perniciosa para aquele momento. Ele trouxe uma consequência muito grande. Ele foi inconsequente no seu favoritismo. Ainda que esses sentimentos estivessem lá, ele poderia agir de forma diferente. Num contexto cultural, onde a capa tem um valor muito grande, ela diz muito sobre a pessoa que está usando, ele dá uma capa desse porte, né, que naquele contexto custava uma fortuna, né, porque tinha que trazer de fora, tinha que vir de muito longe, várias cores aí, coisa que não se encontra na região em volta, é coisa que vem de muito longe. Então, num contexto daquele, naquela época, naquela região, era algo muito precioso, né, de muito valor. E aí, você entrega algo assim para um filho, quando você tem 12, foi desastroso, né, foi uma demonstração de favoritismo desastrosa. Ah, mas a responsabilidade toda é dele? Não, porque os meninos não souberam lidar com as próprias emoções, não tiveram inteligência emocional, né. Nunca leram Daniel Gollam, né, mas isso também não é desculpa para agir como eles agiram. Então, mas o pai que está guiando esses meninos todos, jamais poderia ter feito o que ele fez, demonstrar favoritismo daquela forma. Vamos seguir aqui, ciúme e grande conflito familiar. Depois dessa túnica, desse presente específico a José, os irmãos sentiram-se ignorados pelo pai, ameaçados no relacionamento. E aí, pronto, começou o conflito entre os irmãos e que acarretou até mesmo o conflito com o pai, com os pais. E a gente viu aqui, para a gente fechar esse ponto 2 aqui, esse capítulo 2, a extensão desse ciúme. Para onde eles encaminharam José, o que eles fizeram com José e para onde venderam José. Olha a extensão disso aí, professor. Quantos anos isso durou? José tinha 17 anos quando isso aconteceu. E ele ficou 13 praticamente, até aos 30 que ele foi apresentado a faraó. Olha o tempo que isso durou. Olha quantas pessoas foram envolvidas. Olha o bloqueio que isso trouxe no coração. Olha a consequência que isso trouxe na família. Isso foi muito ruim, tá? O pastor Elianai Cabral, ele chega a dizer aqui que o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Ele chega a dizer que a pessoa que tem esse nível de ciúme que a gente está vendo aqui é uma pessoa egoísta. E se é assim, é preciso ter o máximo de cuidado ao lidar com emoções desse tipo. Mas se a pessoa tem um histórico de egoísmo, aí o cuidado deve ser redobrado. Porque olha o que desencadeou. Olha a extensão disso. Olha onde isso foi dar. Mentiram para o pai dizendo que o rapaz tinha morrido. fizeram toda uma encenação, toda uma... Isso porque um dos filhos interviu e não deixou eles matarem de fato. Exato, podia ser maior, né? Ele falou, não, vamos fazer uma encenação aqui. Não precisa matar. A gente ainda pode ganhar um trocado ainda. Mas olha onde deu esse ciúme todo. Onde que isso foi parar. A extensão foi para além daquelas relações que aquela emoção primitiva tinha a intenção de guardar, de resguardar, de proteger. Porque é o que a gente disse no começo aqui dessa lição, né? O ciúme nem sempre é algo ruim. Às vezes é algo legítimo que está ali para proteger uma relação legal, uma relação boa. Uma ameaça que vem de fora, essa relação deve ter uma atenção especial da pessoa. Então, nem sempre egoísmo. Mas quando a pessoa dá vazão a algo exagerado nesse sentido, porque você imagina, um pai que não tem zelo, não tem ciúme nenhum do seu filho. Algo está destoando aí. Um marido que não demonstra ciúme nenhum da esposa. A esposa não vai se sentir confortável com isso. Um pouquinho é preciso para demonstrar que essa relação é importante. Porque se essa relação é importante, quando ela for ameaçada, o ciúme é uma emoção que vai entrar como defesa psicológica para extirpar essa ameaça. Então, é importante. Mas, do jeito que aconteceu aqui, deu-se vazão a algo que não era real. Algo que cegou o entendimento deles e levou eles a pensamentos doentinhos, desfuncionais, e levou eles até a querer desejar a morte do irmão e até vender o seu irmão como escravo para estrangeiros. Isso foi uma extensão enorme. Fechando aqui, professor, o capítulo terceiro, o primeiro tópico aqui, o subtópico, na verdade, o ciúme pode causar tragédias familiares. Isso aconteceu na família de José, né? Com relação aos filhos, tanto é que ele foi para o Egito, viveu a vida toda, morreu por lá, e os dois filhos, o nome que ele deu aos dois filhos representa a história que ele viveu, causada pelo ciúme dos irmãos. É claro que ele viu a providência de Deus, mas isso ficou uma arca na vida dele, que poderia ser evitado. Tem coisa que não só pode, como deve ser evitado, abortado, abortado mesmo, porque se a gente pensasse um pouquinho na consequência, ele não fazia muita coisa, né? Alguém que tem cuidado com as suas emoções, né? É o caso de José. Não é o foco dessa lição, mas se você olhar a história de José, a inteligência emocional dele é algo invejável. Alto nível. O rapaz se portar como ele se portou diante de um assédio sexual, se portar como ele se portou ante uma injustiça que foi feita pelos próprios irmãos, e depois na casa do seu senhor, que havia comprado como escravo, e naquela prisão onde ele passou, ele sempre foi, ele sempre sofreu, né? Nas suas relações, mas sempre demonstrou uma inteligência emocional, sempre lidou com essas injustiças, com essas emoções que poderiam ser maléficas diante dessas injustiças, poderiam promover, né? Vinganças, inveja, e coisas desse tipo, mas não aconteceu porque ele dominava as suas emoções, ele submetia as suas emoções ao seu Deus, né? Então, estavam sempre sob controle. Mais tarde, ele se encontra com os irmãos e ele tem uma sobriedade, uma clareza de pensamento que o invejoso jamais teria. Ele fala, vocês bem que tentaram me fazer mal, mas o Deus que eu sirvo, o nosso Deus, o Senhor, transformou esse mal em bênção, como vocês estão vendo agora. Então, olha só, vale a pena submeter as nossas emoções, todas elas, ao cuidado de Deus, ao fruto do Espírito, e é recompensador, sempre será, submeter a nossa vida como um todo, mas principalmente essa área tão sensível que é as emoções. O ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação, ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, difama e ofende um irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Professor, com o advento da mídia, hoje, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Nós falamos num programa recente aí, eu não me lembro qual foi, mas eu falei de uma entrevista do Mark Zuckerberg, recente agora, isso não foi gravado, mas um amigo estava lá e comunicou com a outra pessoa, hoje não fica nada escondido, que ele falou sobre a mídia social aqui no Brasil, principalmente o Instagram, que entre os norte-americanos, o Instagram, me parece que está entre a quinta ou sétima rede, numa escala de um a dez, o Instagram ali, o quinto ou sétimo em uso entre os norte-americanos. E o Mark Zuckerberg falou uma frase muito interessante, que a rede social, a mídia social no Brasil, ela é mentirosa, porque muitas vezes as pessoas demonstram algo que não são. Isso tudo tem um tom de inveja que é prejudicial. Quando nós trazemos isso, então, para a igreja, nós temos que vigiar muito, porque isso pode ser a causa da destruição de família, até mesmo da vida pessoal, do ministério, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Todo o sistema mundano hoje, ele é preparado para aflorar as piores emoções que nós temos. E isso até no ambiente religioso. Olha aquele obreiro, olha aquele ministro, como que o Instagram dele bomba, olha, eu preciso fazer igual. Não precisa. isso é só essa emoção ruim falando. Preciso fazer o que Deus coloca no meu coração para fazer. E divulgação, mídia, isso pouco importa. Às vezes é necessário até, mas não é o foco primário de ninguém que se propõe a fazer a obra de Deus. Mas nós estamos sujeitos a isso, a essas emoções. e às vezes um cargo na igreja. Às vezes coisas que a gente tem, um livro, um objeto, isso tudo pode desencadear esse tipo de emoção ruim. Eu gosto muito de psicologia. E um psicólogo que eu não gosto, mas eu leio, já li tudo dele, não gosto, mas tem alguma coisa que nos serve, que é Freud. Eu anotei aqui uma citação dele e ele foi muito preciso sobre essa emoção. Ele diz que o ciúme é uma emoção dolorosa que consiste em ser atormentado ou incomodado pelo medo de que uma pessoa a quem se ama ou uma coisa ou uma situação que se valoriza possa ser perdida ou dividida com outra pessoa. Ele foi muito preciso. Cirúgio. Parece que pegou quase tudo que envolve essa emoção aí. Ele escreveu isso aí sobre os meus mecanismos neuróticos da defesa nas obras completas. A que eu tenho lá está na página 69. É de 1976 a edição. Então, ele definiu muito bem o que são essas emoções que estão associadas a se proteger de uma ameaça, de algo que está competindo com a minha relação com algo que é importante para mim. Isso pode ser uma situação, um ministério, um cargo, isso pode ser uma coisa, um livro, um carro, isso pode ser uma relação interpessoal, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, e aí algo vem e ameaça essa relação. Então, eu tenho ciúmes para me proteger disso. ver que nem sempre há algo ruim, mas precisa ter uma atenção, ter um cuidado, precisa ser levado ao domínio do Espírito, precisa ser submetido a Deus para que a gente seja inteligente nas nossas relações e no modo como a gente trata as nossas emoções. Mas só encerrando aqui, vencendo o ciúme, tem dois pontos preciosos aqui. Primeiro, a gente pensar em coisas boas, a recomendação de Paulo aos Filipenses 4.8 é alimentar a nossa mente com coisas boas, alimentar o nosso coração para que determine as nossas ações e nós precisamos de Deus. Provérbios 4.23 Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Ou seja, eu preciso analisar tudo isso aí, mas o recurso ou a orientação da palavra de Deus para nós é levar todos esses sentimentos ao Senhor e subjugá-los à vontade de Deus. Fazendo assim, a gente elimina muita coisa e a gente consegue viver e vencer tudo isso aí. É isso. Obrigado, professor. Amém. Ficamos por aqui, Deus te abençoe e voltaremos na próxima semana se o Senhor nos permitir com mais uma lição bíblica. Até lá, um forte abraço e fiquem todos com Deus. e lhe abençoe. E lhe abençoe. れ